Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou estar conversando com você sobre diástase na gravidez. Eu sou Gisele Monteiro do programa Gravidez Informa. Fique comigo! A diástase também tem sido muito reconhecida pela gestante. Isso é muito bom porque faz com que você não tenha a sua barriga disforme e recupere ela mais facilmente depois da gravidez. Eu recebo muitas perguntas e eu separei algumas hoje que eu acho que são dúvidas, as dúvidas mais comuns que você como grávida pode ter. A primeira delas, Gisele tem um diástase de uma gravidez anterior, pode piorar? Se você não tiver um trabalho adequado que faça toda uma contenção dessa diástase agora, realmente ela pode piorar, porque já é uma musculatura fragilizada, você já vem com algumas sequelas da sua gravidez anterior, postura, períneo. Pode ver que é muito comum a gestante falar minha barriga apareceu rapidinho nessa segunda gravidez. Por que isso acontece? Porque já existe toda uma adaptação, uma fragilidade do seu corpo para essa segunda gravidez. E se você teve diástase, você não vai ter nada que segure, que freie a evolução e a piora dela. Então, a minha dica nesse caso, quando a seguidora me procura, é que faça um programa de contenção. Um programa onde não só trabalha a musculatura abdominal de forma certa, mas mantém o seu períneo fortalecido e também reorganize a sua postura. Depois, lá no pós-parto, também é necessário que haja uma combinação de exercícios para que a sua musculatura e o seu corpo sejam recuperados. Dessa forma, você seguindo um programa assim todo elaborado e tendo esses cuidados na seleção de exercícios e na contenção da diástase, você não vai ter a sua barriga piorada na sua segunda gravidez por causa da diástase. Uma outra dúvida que é muito comum, perguntas que eu recebo também frequentemente, é em relação aos exercícios. Gisele, faço exercícios e fica uma cunha, uma bola no meio da minha barriga. Isso é normal? Não, não é normal e isso não deve acontecer. Porque cada vez que você faz esse aumento de pressão e esse esforço, você pode justamente estar aumentando a área da diástase. E pelo contrário, você tem que fazer exercícios que contenham essa diástase. Então, reorganizando a postura, ativando corretamente a sua musculatura abdominal e também trabalhando o seu períneo. Existem muitas mulheres que têm medo de contrair a barriga durante a gravidez. Esse medo não tem motivo, ok? Você não vai espremer, apertar o seu bebê. Pelo contrário, você precisa manter uma força nessa musculatura, principalmente se você deseja um parto normal. Essa musculatura tem que estar forte e ativa para o momento do seu trabalho de parto. Mais uma pergunta que é super comum. Gisele, descobri uma bola estranha na minha barriga. Isso é diástase? Sim, isso é diástase. Toda vez que você percebe que você vai levantar da cama, às vezes você está numa segunda gravidez, vai pegar o seu filho, né? Filha anterior, colocar no colo e você percebe que há uma bola, um estufamento nessa região central. É justamente uma das características da diástase. A hora que você faz a força nessa musculatura, como ela está rompida, ela não suporta e há um aumento de pressão e fica um abaulamento nessa região central. E aí, para você analisar, quanto maior esse abaulamento, seja no comprimento ou na largura, maior está essa diástase. Você precisa conter tudo isso agora, tá? Como? Exercícios direcionados para barriga, postura e períneo. Tudo isso tem que ser muito bem elaborado, tá bom? Vamos à última pergunta que eu selecionei. Gisele, eu faço prancha e exercícios abdominais para fortalecer a minha barriga. Isso ajuda a prevenir diástase? Infelizmente, não. Não ajuda a prevenir e nem a conter a diástase, tá? Os exercícios direcionados para barriga, eles têm que ser mais em relação à sua postura e organização do corpo. Aliás, ao contrário, todo exercício que projete a sua barriga para baixo, como você já tem a fragilidade, a própria mudança da gravidez, faz com que nesse exercício haja o aumento dessa pressão interna. Como não tem nada que segura essa linha central, e ela é um tecido muito frágil nesse momento por causa de ações hormonais, esses exercícios fazem com que você aumente ou então possa haver uma ruptura desse tecido fragilizado, tá ok? Então, o que você tem que fazer? Exercícios direcionados para o fortalecimento dessa musculatura abdominal, postura e períneo. Tudo isso eu tenho organizado dentro do meu programa Gravidez em Forma. Não só essa seleção de exercícios é importante, mas toda a relação de exercícios entre os trimestres e meses gestacionais. Porque cada fase da sua gravidez, você vai ter uma necessidade. Então, por exemplo, lá no terceiro trimestre, você precisa estar forte na sua musculatura postural, precisa ter esse abdômen, esse períneo bem trabalhado, tá bom? Então, se você quer esse programa especializado para te orientar do começo até o pós-parto, acesse o meu site agora, gravidezemforma.com.br, que você vai conhecer o programa. Siga com o seu cadastro, deixando o seu e-mail, que eu te envio um minicurso gratuito para te esclarecer um pouquinho também como controlar o peso. E na sequência desse cadastro, você vai para a página de apresentação do programa. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai ficar com a sua gravidez em forma. E olha, contendo essa diástase que é muito importante, tá bom? Te vejo lá no programa. E aí E aí E aí E aí